A luz divina em todo o seu espreito Vem do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para tudo iluminar Umbanda é paz e amor O mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza dos contos Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levamos ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levamos ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Que o nosso Pai Oxalá Todas as entidades do espaço Nosso povo de Chás Ouçam a nossa canção Ouçam a nossa prece E abençam a vida de vocês De hoje a sempre Salam ao nosso Pai Oxalá E salam ao povo da rua Osso povo de Aruanda Arrela